Não há dúvidas que José Mourinho, além de ser um bom técnico, é um bom observador de jogadores a brilhar em todo o mundo. Mas vocês já sabiam que ele quase levou o Angolano para o Chelsea? Vocês vão gostar dessa história. Aproveitem, se inscrevam no canal para mais vídeos como este e bora para o que interessa. Mas voltando para os tempos de Chelsea em 2015, onde havia um elenco formidável a fazer trabalho em Stamford Bridge, o Chelsea contava com um elenco que é bem conhecido hoje em dia. Tinha o Willian, Hazard, Oscar, Peter Sheck e muitos outros. Mas tem uma lenda que já tinha malas feitas para fora de Londres. É que era o lendário Didier Drogba que estava de saída do clube, que era comandado pelo José Mourinho. E sobretudo, já era campeão em inglês na altura. E como não havia alternativa em deixar Didier Drogba ficar, José Mourinho e o Chelsea procuravam por um artilheiro desconhecido nas Europas. E ao virarem as cartas pelas opções, surge um nome chamado Igor Vetokele. Igor Vetokele é um nome muito desconhecido por vários angolanos. Igor foi um fantasma nas Europas aos olhos do povo angolano. Tanto que ele foi uma carta na mesa do José Mourinho. E ele estava numa das suas melhores temporadas da carreira, ou seja, da vida. Foram 11 golos em 41 jogos na Liga Belga. Vetokele até chegou a ser a opção de contratação, mas nunca chegou a ser negociado pelo clube londrino. E vocês sabem que de 2015 para os dias de hoje, houve uma revolução estrondosa no Chelsea. E em relação aos centroavantes, o Chelsea demorou um bocado para encontrar um que se encaixasse definitivamente no time. E de lá para cá surgiram vários craques conhecidos no futebol mundial que tentaram vingar com a camisa nova. Outra camisa para conseguir ocupar a centroavância. Temi Hebram, Giroud, Iguain, Timo Werner, muitos outros não vingaram com a camisa do Stanford Bridge, definitivamente. Até em 2021 contrataram Romelu Lukaku que fazia uma temporada animal na Inter de Milão da Itália. E quanto a Igor Vetokele, algumas coisas murcharam para ele. Uma delas é que Igor nunca mais voltou a sair de divisões baixas depois de 2015. Ela até chegou a jogar pelas palancas negras no elenco que deu muito errado de 2015 a 2016. Igor, mesmo que a Angola não seja uma grande seleção, sempre esteve presente quando era chamado. Tanto que a última vez que foi chamado foi lá no dia 22 de março de 2019, quando Jonsson Dallas estava indisponível para jogar. E Sino Javali Zilevich, que era o técnico dos palancas negras naquele ano, decidiu chamar alguém para substituir o camisa dele naquele jogo. E Igor foi chamado e apareceu. Tanto que deu sorte para a Angola vencer o jogo por 1 a 0 com o golo de estreia de Wilson Eduardo a levar-nos na Copa Africana daquele ano. Após essa data, Igor tem jogado pelo Westerloh da segunda liga belga e tem marcado de vez em quando. Mas nunca vai chegar a ser o que o mundo vem em 2015. Tanto que o dia que eu gravo isso, Igor já subiu para a principal liga belga. Sim, a liga principal da Bélgica. E tomara que ele venga nessa nova temporada. E é isso, maldão, vou ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. E obrigado pelo acesso e até a próxima.